E aí, Sazugano Pobre? Eu sou o Shazã. Eu sou a Paçoca. Bora pra mais uma aventura! Hoje, como vocês estão vendo, Shazã e eu não estamos em casa. Hoje a gente está aqui fazendo uma aventura. Uma trilha muito legal. Fomos convidados pela Tabatinga Eco-Turismo pra fazer uma travessia de Santa Uma das Letras Aluminárias. Certo. E gratidão, Tabatinga, pelo convite. Vai ser muito legal. Amor, eu já estou cansada. Já, é porque está andando e falando. Cansa mesmo. E a empresa Tabatinga, a agência de turismo, fica lá em Luminárias. Então, pessoal todo equipado, bem profissional, né amor? Sim, com certeza. Com toda a total segurança. Tudo certinho. Porque essa travessia que a gente está fazendo não é uma travessia que dá pra fazer sozinho. Tem que ser feito com guia, com uma agência que conhece e sabe o caminho. Porque é uma caminhada longa. São três dias de caminhada, né amor? Sim. E eu vou até mostrar pra vocês onde está São Tomé. São Tomé está lá embaixo. Está vendo as antenas? É Pedra da Bruxa, Pirâmide. E a gente está indo rumo a Luminárias. Vai passar aquela na frente, ó. E olha o caminho como que é, minha gente. Deu pra ter uma ideia, uma noção? E vamos que vamos. Vamos registrar todos os momentos dessa travessia pra vocês. E aí amor, o que aconteceu agora? Ó, já andamos cerca de meia horinha, caminhamos bastante. E aqui eu parei pra mostrar pra vocês que nós estamos num espaço de transição da vegetação. Vocês viram que lá atrás não tinha muita árvore, muito arbusto, né? Era mais pedra, né? Era mais pedra, porque lá São Tomé tem pedra, né gente? Isso é puro quartizito. Aqui a gente já tem um pouco de mata atlântica e cerrado. Então tem uma mistura dos dois biomas. Muito legal. E olha, filma a estradinha, a trilhinha ali, amor. Olha aí, gente. Está vendo? Está bem fechadinha a trilha, bem floresta, tem muita plantinha bonita. Nossa, é muito bom, né amor? Com certeza. E outra coisa que eu vou falar pra eles, estou carregando a mochila, mas enquanto a gente está caminhando, olha o que tem aí atrás. Cadê? Aqui. O refletor, gente. Ele enroscou aí pra ir carregando com a energia do sol, né? Porque é um negócio solar. É, um refletorzinho solar. Isso aí, ele está carregando enquanto a gente anda. É muita tecnologia, né amor? Minha gente, faz mais ou menos três horinhas que estamos caminhando em meio ao cerrado, mata atlântica, quartizito. E agora estamos aqui, olha que beleza de caminho, minha gente. Olha, sintam-se na natureza. Estamos tendo um banho de floresta. Vocês já ouviram falar em banho de floresta? Banho de floresta é quando você entra na mata e a floresta te dá um banho. Eu acho que isso seria necessário pra todo mundo. E sabe o que é engraçado? O quê? Antes de eu falar, eu só quero mostrar esse cipó. Olha, esse cipó parece uma serpente. Olha só esse outro. Vamos andando, Márcio, senão a gente perde o pessoal. Sim, olha, ele está fazendo um S de Shazam. Vocês conseguem enxergar o S de Shazam? Ó. Só os espertos enxergam, hein? Só os espertos. Eu enxerguei. E eu sou assim... Esse negócio de banho de floresta faz muito sentido. Porque esses últimos dias eu estou passando por umas situações complicadas, né? É, acabamos perdendo mais uma gatinha. É. Então, assim... E aí eu estava muito, assim, triste, esquisita antes de começar a caminhada, né? E agora eu estou tão feliz, eu estou tão bem. Falei, meu Deus, eu quero fazer de novo. Nem terminou e eu quero fazer de novo. Já comeu até paçoquita, já, ali na pausa para o lanche. Olha aí. Não mostramos o lanche para eles, hein? Não, não deu nem tempo, né, gente? É, comemos uma paçoquinha lá, tomamos uma aguinha. E está sendo muito legal, porque o pessoal é muito, assim, atencioso. Uma galera bacana, né, amor? Sim, com certeza. São conversas leves, você dá risada. Sim. Então, olha, eu estou... Eu vou sair uma nova pessoa dessa caminhada, eu tenho certeza. Isso aí. Dessa travessia. Dessa travessia. Eu vou abrir aqui a câmera só para você ter uma noção de como que é, ó. E vamos continuar, minha gente. Já saímos daquela mata e olha agora, hein, pessoal. Eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu mostro basicamente em todo o vídeo que a gente vai mostrar ponto turístico para vocês. Aqui em São Tomé, luminárias. Ó, está vendo aquele pontinho lá? É o pico do gavião, minha gente. Eu vou tirar o dedo, vou colocar aí para focar, ó. Lá em Simão. É o pico do gavião, minha gente. Hoje nós vamos chegar lá ainda, hein? Está previsto para a gente chegar lá umas três horas da tarde e a gente chega por lá. E a gente continua a viagem. Vamos que vamos. Amor, está cansada ou não? Ah, eu estou cansada, mas eu pensei que fosse ser bem pior. Sim. Então eu estou, assim, mais ou menos cansada. Porque tem momento também que a gente entra no meio da mata e fica fresquinho, né? Aí fica bem gostoso. É conversa um pouquinho. Conversa. E aqui, olha só, minha gente, a gente está passando do lado de um muro, olha só, de pedras, minha gente. E pelo que a gente estava conversando com o pessoal, esse muro foi construído pelos povos escravizados. Então, antigamente, eles usavam isso aqui para delimitar o terreno, a área, né? Então aqui é comum você encontrar esses muros aqui, ó. E a gente estava conversando, né? Imagina, colocar pedra por pedra. Olha o trabalho que dava para fazer isso, né? Então aqui tem muita história, muitas coisas aconteceram por aqui, ó. Vamos ver qual que vai ser o próximo passo, hein? Vamos seguir, então, rumo ao Pico do Gavião. o pessoal recebendo uma massagem aqui. Olha só, que coisa ruim, né, gente? Lembra que o muro falou? Vamos ver o que vai ser a próxima coisa a acontecer. E já aconteceu, sabe o quê? Olha só para vocês verem. Olha a situação, hein? Olha essa mochila. Isso. Olha, olha. Ai, gente, estragou a mochila dele, ó. Já, nossa, eu cansei de contar quantas vezes essa mochila já deu problema. Olha só. Ela já estourou, acho que umas cinco vezes, cada vez num ponto diferente. Eu comprei essa mochila em São Tomé, não prestou. Comprei na oferta, então, não compro mochila em São Tomé, tá? Porque, olha, não prestou, eu estou revoltado com isso. Pelo menos na loja que a gente comprou, não deu certo, mas pode ser que tenha mochila boa, amor. Eu acho que eu paguei 300 conto nessa mochila ainda, hein? Foi três parcelas de 100 reais. Ai, que mentira. Não foi, amor? Foi de 70. Você está doida? É, amor. Não, não, não. Foi 280 e uns quebrados. Não foi tudo isso. Foi 70 reais. Não, não foi. Olha a discussão de casal aqui agora. Não foi, não foi. Eu já tenho certeza que não foi. Ah, então, realmente, muito caro para não prestar. Pois é. Então, vamos comprar uma mochila nova. Se alguém quiser patrocinar a gente e mandar mochila da Quechua, é assim que fala? Da Quechua. Pode mandar, viu? Eu tenho como provar ainda que a mochila foi cara porque está no extrato do cartão de crédito lá. Ah, amor. Vou pegar e vou mostrar para vocês que o negócio foi caro. Eu estou revoltado hoje, minha filha. Como pode um negócio desse? Quem vê, pensa que está bravo. Mas está dando certo, né? Depois, vamos ver o que a gente faz. Eu coloco tudo na mochila da paçoca. Aí a paçoca leva e eu vou sem mochila. Isso. E olha só, gente, a estradinha aqui agora. Agora a gente vai parar de filmar aqui porque senão a gente vai ficar perdida, né, amor? Isso mesmo. O pessoal já até sumiu lá na frente. Então, vamos embora. Estamos aqui, sabe na onde, minha gente? No Pico do Gavião. Toda essa área aqui já é o Pico do Gavião indo rumo ao Poço de Jade. Depois do Poço de Jade, nós vamos para a Pedra do Gavião que fica bem lá em cima. E lá atrás, ó, tem uma fenda. Não sei se vocês conseguem ver. É que não dá para ver. Dá um zoom para eles, amor. Ah, peraí. Agora que está vindo um carro, tá, amor? Peraí, gente. Dá para ver aquela fenda lá? Eu estou tentando mostrar. Ah, agora dá. Tá vendo que tem um... Tudo bom, pessoal? Oi, tudo bem? Lá em cima, minha gente, tem uma fenda que a Paçoca a gente conseguiu. Você conseguiu pegar? Acho que eu consegui rapidamente. Depois eu mostro de novo. Lá é a Gruta do Chico Taquara. É um ponto maravilhoso aqui em cima do Pico do Gavião porque aqui em cima do Pico do Gavião tem vários pontos turísticos, né? Então sempre com a ajuda de um guia vocês vêm aqui para conhecer. E olha, é muito bom. Eu vou tentar mostrar de novo para vocês. Lá no fundão. Tá vendo? É, dá para ver, ó. Dá para ver? É um buraquinho bem ali. A gente consegue chegar lá dentro daquele buraquinho e ter todo o visual aqui debaixo. É muito bonito, né? Vale a pena. Venham conhecer o Pico do Gavião. Depois daquela bela caminhada no Pico do Gavião olha só onde a Paçoca veio parar, minha gente. No Poço de Jade. Poço de Jade famoso, conhecido, que todo mundo quer conhecer. Estamos aqui, ó, nos banhando. Nós não, né? É a Paçoca. Porque eu... Olha o meu traje de banho. Estou de bota, de calça. Vocês sabem que eu não sou muito fã de água, né? Você já não toma banho. Não, eu tomo banho, sim. Uma vez por dia. Mas água gelada eu já tomo faz um ano, né? Então eu não quero tomar banho hoje, não. Eu vou ficar uns dois dias sem tomar banho mesmo. Está tudo certo, tá? É isso aí. A Paçoca vai estar lá. Olha lá. Está boa a água, amor? Está gelada, hein? Nossa Senhora. Será que eu dou um mergulho? Vai. Todo mundo quer ver você mergulhando aí, que eu falei que você é uma sereia. Vai, amor. Um, dois, três. Já. Meu Deus, vai de novo. Então vai. Três, dois, um. Vai. Olha, eu posso nadar com a churinha, na verdade. Então vai, cachorrinha. Vai, cachorrinha é melhor. Aprendi esses dias. Então vai. Vamos ver se ela consegue mesmo. Se afundar, você fala fui. Tá bom. Vai, então. Ai, ai, ai. Ó, ó, ó. Ai, deu uma pedra aqui. Ai, meu Deus. Eu botei o joelho na pedra. Aí, muito bom, amor. Conseguiu. Depois você tem que ensinar o pessoal aí como que nada é cachorrinho, tá bom? Nossa, tá bom. Quem quiser aprender com a Paçoca, deixa aqui nos comentários. Mais um dia começando por aqui, pessoal. Eu tô muito feliz, dormimos muito bem. E olha só, gente. Vamos embora pra mais uma trilha? Então hoje é o segundo dia, né, amor? Segundo dia. Temos mais uns 20 quilômetros hoje pra gente andar. Nossa, e tá sendo muito bom. Olha essa vista maravilhosa. Eu vou abrir a tela, amor, aqui, ó. Tá bom. Olha isso, minha gente. Vocês querem fazer essa travessia, essa caminhada, é só entrar em contato com o pessoal da Tabatinga Ecoturismo. Deixa aqui embaixo também nos comentários o que você tá achando desse vídeo, se você faria ou não faria. Conta as suas experiências, porque a gente gosta muito. Isso. E já vou deixar um spoiler. Pelo jeito eu vou viciar nessa caminhada. Ai, meu Deus do céu. E agora, amor? Todo mês vamos ter que fazer uma caminhada de 20, 30 km, né, amor? É, concorda. É muito gostoso, minha gente. Você vai andando, vai conversando, você nem vê o tempo passar. É muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora é o momento de relaxamento. O pessoal fez uma pausa aqui para tomar um cafezinho. E também eu vou aproveitar para ler um trecho desse livro. Para quem não conhece esse livro, esse é um livro muito conhecido aqui pelo pessoal. É um livro de luminárias, chama Memórias Iluminadas. O que vai acontecer nesse livro? Nesse livro foram convidados algumas pessoas lá da cidade e cada pessoa vai contar um caos, uma história, algo que ela vivenciou. Então a paçoca falou, para, eu parei numa página e a gente vai ler todos juntos aqui e eu vou ler para vocês, entendeu? Então vamos lá, hein, amor? Começa lá. Vamos lá, hein? João Batista Ferreira, João Oscar. Não é Oscar, tá? Eu nasci em 2 de setembro de 1926. Meu pai foi Oscar Ferreira e minha mãe era Alexandrina Inácia Barbosa. Todo mundo me conhece como João Oscar, por causa do meu pai. Já de assombração, eu não sei não. Eles falavam que tinha essas luzes. Aqui mesmo tem uma irmã minha, Maria Ferreira, que tem um terreno, chama Natorra. Diz que está aparecendo essa luz. Tem pouquinhos dias o sujeito ainda me falou que viu ela lá. Chamou um outro e mostrou. E para o lado da estação de Carrancas, essa Natorra é o seguinte, uns 8 alqueiras de terra é cercada e só tem uma entrada para subir. Aí tudo cercado de paredão. E lá em cima desse terreno tem um pico, igual é ali no Cristo. E lá minha mãe mandou fazer um cruzeiro, de jeito que o povo foi para lá e o padre foi para celebrar a missa. Teve que ir lá pelas tantas subir a pé. Foi o padre Valdir mesmo celebrar essa missa. Teve que levar água, porque lá não tem água. Mas aqui essa luz, eles falam que é diamante. E aparece essa luz lá. Um diz que é diamante, outro diz que é mãe de ouro. Eu não sei, diz que brilha que nem fogo. No primeiro dia que apareceu lá, eles falaram, nossa senhora, vai queimar tudo. Chegou lá, não tinha nada de queimado. Eles falavam que era mãe de ouro, é uma espécie de um fogo que ela brilha. Outros falam que é diamante. Teve muita gente lá falando, seu João, não é mentira que eu vi, hein? Eu nunca vi. Nasci lá e criei lá. Nunca vi. Mas agora viram lá duas vezes. Quem sabe minha irmã ainda vai arrancar ouro lá. Num terreno meu chamado Porto, na beira do rio, tem um sinal onde tiraram ouro. Mexeram com ouro na beira do rio. Isso foi nos tempos dos bandeirantes. Lá em casa tem um sinal deles, onde eles mexeram muito com ouro. Chegou a melhor hora do dia. A gente está aqui no sítio dos Garcias, aqui em Luminárias. Isso. E vamos fazer um rango aqui. Caipira. Comida boa, gostosa, gente. Olha só. Cheio de salada. Tudo feito com muito carinho. E aí, amor? Está ansioso? Estou ansioso por esse momento aqui. E a comida fogão alheia é a melhor parte do dia para mim. Encher o bucho, porque saco vazio não para em pé. Vocês sabem, né? E hoje você andou quanto tempo? A gente andou das 8h30 até as 4h30 da tarde. Pela nossa conta, deu 18 quilômetros hoje. Depois daquela comida maravilhosa, olha só. Onde estamos? Na barraca. Barraca. Mostra para eles, amor. A barraca está bonita, hein? Olha. Estamos aqui dentro da barraca. Olha só, gente. A mais ou menos 11 quilômetros da cidade de Luminárias. Contamos várias histórias de terror, de assombração. E agora é o momento da gente dormir. E eu preciso mostrar para vocês que eu trouxe quase um sistema solar para carregar o celular aqui. Vou mostrar para vocês. Mostra para eles, amor. Aqui temos uma bateria de 7Ah. Aqui nós temos um controlador de carga. E aí eu liguei o cabo USB para carregar o celular na saída de 12 volts. Só faltou eu trazer a placa solar. Eu ia trazer a placa solar, mas ia ficar muito pesado na mochila e não ia rolar, né? Mas existem uns sisteminhas que é específico para camping e já vem com a placa solar que ela é dobrável e aí você coloca do lado de trás da sua mochila. É muito bacana porque aí você tem energia para o rolê inteiro. Se você quiser, você pode até carregar um inversor de 12 volts para 110, que aí tem uns inversores menores, né? Eles não são tão potentes, mas eles servem para ligar eletrodomésticos, servem para ligar celular e todo o material que precisar de energia elétrica. Como é que está a luz aí, amor? Está bom, sim? Está bom. E aqui nós temos a super lanterna que nós ganhamos de um pessoal que é inscrito no nosso canal. É uma lanterna... Como é que chama isso aqui? Militar. Lanterna militar. Ela muda o foco, bem pequenininho e bem grandão. É muito chique. Isso aqui é muito bom para andar à noite assim, no local que é um breu. Isso aqui clareia muito, minha gente. E a luz é branca, sabe? Não é aquela luz amarelada. É uma luz branca assim, ó. Fica muito bom para a gente enxergar. E você já falou que você comeu bem? Nossa senhora, comi muito bem agora. Fomos super bem recepcionados aqui na casinha, no pessoal do sítio, dos Garcias, né? Dos Garcias. É muito legal o pessoal da roça, humilde, simples. Gente como a gente mesmo. Foi muito legal. Tinha comida. Gente, a gente comeu. Vocês sabem que a gente nem gosta de comer, né? A gente comeu muito. É paçoca, então? Como é que a gente está aí, amor? Ai, minha filha. Eu fiz um morro lá e eu comi tudinho. Não estou nem acreditando. E hoje a gente andou pra caramba. Nossa, eu estou cansada hoje, sabia? Eu também estou cansada. Hoje, é... Ontem, acho que a gente andou uma média de 18 a 20 km. Hoje, a gente andou mais 18 a 20 km. Estamos desde manhã, né? A gente começou 8 e meia. Chegamos aqui, acho que era 4 e meia, 5 horas, uma coisa assim. Amanhã, nós vamos acordar cedinho. E nós temos mais uma caminhada. Amanhã, a caminhada é mais leve, pelo que falaram. Não sei os quilômetros, quanto a gente vai percorrer, mas amanhã eu volto pra contar pra vocês. Estamos chegando... A gente já está em território de luminárias, né? Mas vamos chegar até o final da travessia, que eu não sei qual é. Mas vai ser muito bom. Ó, amor, então no primeiro dia, a gente andou quantos km? 18 a 20. E agora, hoje? 18. No segundo dia? 18. Já deu 36, vai. No mínimo, 36 km. Gente, olha... É, a gente está andando pra caramba, mas está valendo super a pena. Super a pena, muito legal. Então, até amanhã, gente. Até amanhã. Boa noite. Bom dia, pessoal. Hoje, estamos no terceiro dia de caminhada. Estamos aqui no sítio dos Garcia. E olha o que eu estou aprendendo aqui. Eu estava conversando com o seu juvenal aqui do lado, e ele me mostrou uma máquina de moer cana e essa aqui é das antigas, hein? Essa não tem motor, igual a gente está acostumado, não. Essa tem que ser no braço. Eu vou virar a câmera para mostrar para vocês, ó. Olha só. Ô, Juvenal, seu juvenal, tudo bom? Olha só como que é, ó. Tinha que girar e um gira de um lado, o outro gira do outro, ó. Então, ó. Aqui, ó. Vai girando aqui, aí coloca a garapa lá no meio, ó. Põe a cana aqui, né? Olha a cana ali e vai sortar o cardo aqui desse lado aqui. Olha que beleza. Esse aqui é das antigas, hein? Coloca aí nos comentários se você já tinha visto esse tipo de máquina de fazer caldo de cana aí ou se é a primeira vez que você está vendo, ó. Chique no último. E aqui do lado já tem um pezinho de quiabo, minha gente, ó. Bom demais. A paçoca acabou de acordar. E aí, amor? Dormiu bem? Nossa, dormi igual uma pedra. Ontem a gente jantou muito bem. Comeu bastante. Montanha, sim. E agora eu já estou renovada. Esse eu tomei um café da manhã e vim conhecer a cachoeira aqui do Seu Juvenal. Seu Juvenal veio mostrar para nós. O Juvenal, Ivan e Melinda. Olha só. Está sendo muito legal aqui. Olha só essa cachoeirinha que tem aqui no fundo do sítio dos Garcia, minha gente. Olha que belezinha, hein? Olha. Olha que lugar lindo. Vou até filmar mais de perto para vocês verem. Olha. Dá para vocês ficarem sentados na pedra ali. Se você quiser ficar tomando aqui uma hidromassagem você também pode ficar. Aqui tem um pé de coquinho. Aqueles coquinhos. Laranjinho, amarelinho. O Fred, nosso cachorro, adora mascar. Ele parece que ele pensa que é chicré. Tem o banco. Tem o banco. Tem uma mesinha aqui. Olha que lugar gostoso. Que legal. D'água. Pertinho d'água. Olha aí. Olha só. Olha lá. Olha que chique essa casinha. É feito de adobe, né, Seu Juvenal? É feito de adobe, é. Para quem não sabe, o adobe é esses tijolos feitos aí. A gente faz em uma forminha de madeira, bate ali a terra e barro mesmo. É tipo pó pique. Pode ser um moinho d'água. Ah, tem um moinho d'água aí, Seu Juvenal? É. Olha, vamos ver, hein. Olha só que legal, minha gente. Aqui é um moinho d'água. Olha. Olha só que chique. Nossa, que legal. Nossa. Aqui a água vai por baixo. A água vai passar por baixo. Vai tocando, roda a pedra. Certo. Vai secundindo, o meio vai caindo, ó. Olha só. Então funciona ainda, Seu Juvenal? Funciona, mas mais pôr nele. Olha que beleza. Adoramos isso aí. Coloca aí embaixo, vocês já tinham visto moinho d'água. Desce aí, você manuiga. Vocês nunca tinham visto moinho d'água, não? Nunca? Nunca viam, você lá? Não, é a primeira vez. Desce ali embaixo, vocês firmaram, eu vou pôr água só para rodar. Ah, tá bom. Desce aí embaixo, você firmaram. Descer daqui? Olha só, pessoal. A gente estava ali em cima e a gente desceu aqui e ele falou que vai abrir a água ali, ó. Para a gente ver como que funciona. Começou a sair água, é um moinho d'água. Eu acho que aquilo ali vai girar e aí vai girar o moinho que está lá em cima e vai moer o meio, minha gente. Vamos ver, hein? Eu nunca vi uma coisa que acontece na minha vida. Eu também, nunca vi. E você percebeu, amor, que lá, ó, o cano lá é bem largão, bem grossão lá de cima, né? E aqui é fininho, ó. Acho que é para dar uma pressão bem forte. E aí eu acho que gira esse negócio aí, olha que legal. Olha, vem. Olha, jogando o pobre é cultura, hein? Olha, isso sim que é. É a cultura e a inteligência da roça mesmo, né, minha gente? A gente só vem aqui, ó. E vai funcionar, hein? Vai funcionar. E o seu... O seu juvenal está aqui junto com nós, ó. O seu juvenal tem uma exposição que eu nunca vi, né, seu juvenal? Pois é. Ixi, Maria. A gente na roça, a gente anda muito. A gente aprende bastante coisa, né? Tem a destreza para andar, né? É isso mesmo. Verdade. E pedra rodando em cima de pedra, ó. Pedra rodando em cima de pedra? E pedra, ó. É mesmo. Olha só. Olha a pedra no meio. Agora tem gatinho, ó. Deixa eu mostrar como que é aqui, ó. Tá vendo, ó? Já vou sair já. A água vai bater aqui, ó, e vai começar a girar esse negócio aí, ó. Aí gira o eixo, e aí gira lá em cima e aí consegue morrer o meio. Vamos ver, hein? Vai girar daqui a pouco, né, gente? Aumentando, hein? Olha. Agora eu tô saindo essa mamãe, uma filha da roça. Tão já arranjou uma pedrinha lá. Aham. Na boca dela. Tinha lá. Ó. Agora aumentou a pressão, hein? Vê? Vou ficar até de longe aqui, hein? Aumentou a pressão, hein? Agora vai, minha gente. Agora vai. Olha lá. Começou o moinho funcionar. Sabe que eu acho que esse moinho aqui, amor, deve ser igual lá do moinho armando lá no pico do avião. É mesmo. O mesmo funcionamento, ó. E gira bastante. Gira, olha só. Funciona lá em cima agora? Lá em cima não funciona. Lá em cima, você fala, quer dizer? Vamos filmar aí, ó. Ó, então vocês estão vendo que começou a girar, né? A força da água tá fazendo girar. Agora vamos lá em cima pra ver. Eu vou subir, né? Eu não vou subir igual o seu juvenal, mas eu vou subir igual. Nossa, ele é muito disposto, gente. Eu vou. Ele sobe todo assim. Pera aí, amor. A mão aqui. Obrigada, amor. Vamos lá, minha. Vamos ver, seu juvenal. Olha lá, gente. Tá funcionando. Olha só. Para o fubá aqui. Olha aí. Vai sair aqui? É. Vai cair aqui, ó. Olha só. O fubá fininho, olha lá. Ah, já tá caindo o fubá fininho, né, irmão? Subá. Ai, que lindo. Olha lá, que legal. E o milho? Aqui é de temperar o milho pra cair mais e cair menos. Certo. Abaixa. Aqui é baixo não. Aí cai mais milho, ó. Certo. Aí você suspende aqui e cai menos milho, ó. Olha que legal. Esse aqui é de saquaiapa pra umendecer, ó. Sim. Olha que legal. E aqui eu fiz um parador. Um parau milho. Parau múmico, uma boinha. Olha lá. Essa é lá, lá, por um milho em cima. Aí eu vi as lágrimas. Ficam uns dois litros de milho aí. Tem. Desce lá, o mundo para. Olha. Para sozinho. Olha que beleza. É automático. Ela apanha no... Você acabou aí, ó. Ah, é verdade. É até aqui embaixo. Viu o dedo lá dentro. Aqui embaixo? É. Ah, é verdade. Aí põe um milho em cima dela. Entendi. Aí vai, vai. Vai suspendo. Fica um pouquinho aqui. Sim. Lá tem um peso maior, o peso suspende e ela vai lá, ó. Entendi, entendi. Puxa lá, para o mundo. Olha. Que legal. Foi tudo o senhor mesmo que planejou isso. Não, isso aqui é da minha avó. Tem uns 200 dólares. Pera aí. Olha só. Colocar no claro aqui, ó. Olha só. Olha só. Que lindo. Que beleza, minha gente. Aí, ó. Cai ali dentro, viu? Isso aqui é de estremecer para mim cair, ó. Olha lá. Olha aí. Que bacana. Então era da sua avó. É, da minha avó tem uns 200 anos já. Meu Deus. Casa de atropos. De maneira antiga. E essa casa também tem uns 200 anos? Tem, tem. Olha só. Que beleza. Aí estava parado aí, mas... É a Tiboa, né? É coisa para a mulher. Olha a fubá lá, ó. Olha lá da gente, ó. Olha. Fininho. Fininho mesmo. Olha. Nossa, muito bom, né? Muito legal, seu juvenal. Tá feliz? Uh, agora aprendi como vai fubá. Outra coisa que o seu juvenal mostrou para nós também foi essa ferramenta aqui, ó. De quem que era essa ferramenta, seu juvenal? Do meu. Do meu sogro. Era do sogro do seu juvenal. Isso daqui, ó. Posso pegar rapidinho só para mostrar para a turma, ó. Vocês sabem para que que serve isso, minha gente? Isso aqui, ó. É usado na construção, ó. Ontem a gente... É, isso aqui serve para duas coisas. Ela serve tanto para tirar o nível, né? Então, quando você vai construir uma casa, alguma coisa assim, ó. Serve para você tirar o nível. Tá vendo essa cordinha aqui, ó? Pede um lado, seu. Se eu não tiver. Ó, vou deixar aqui, ó. Se a paçoca levantar qualquer um dos pés, levantar esse ou levantar aquele, a cordinha saiu do meio ali, tá vendo, ó? Para estar no nível, olha lá. Tem que acontecer isso. Aí a gente sabe que está no nível. E para estar no prumo, se essa cordinha estiver muito para cá, não está no prumo, nem para lá. Então, é muito legal, ó. Ó, ferramenta das antigas, hein? Muito bom, hein? Esse aí é os primórdios do nível que a gente conhece hoje e do prumo que a gente compra um depósito de construção. Esse aí era feito à mão mesmo, olha que chique. Esse é chique demais, da conta. Chique mesmo. E agora, vamos para uma coisa. Tem outra? Pedra dos Índios. Pedra dos Índios. Olha só que chique, hein? Listada aí. E não sai a chuva hoje, não. E está listrada mesmo. Não. Achou na horta aí. Achou na horta? Achou na horta. É, na horta. Achou na horta, hein? Olha, que legal, gente. Isso aqui provavelmente foi feito pelo povo indígena que morava nessa região antigamente. E o seu juvenal com a família dele acharam essa pedra na horta, olha. Redondinha e foi pintada. Como será que eles pintavam essa pedra? Ah, eu já não sei, viu? E não sai, ó. Não sai, minha gente. Olha. Isso sim é raridade, hein? Não sai? Não sai. Que legal, minha gente. E depois de toda essa aula que a gente teve hoje de manhã, vamos fazer uma caminhada de 10 quilômetros. Terceiro dia de caminhada. Começamos agora aqui muito dispostos. E já encontramos um pedaço de mata atlântica aqui, ó. Fresquinho. A gente está passando por uma trilha, minha gente. Está só começando o dia, hein? Aqui é aquecimento. Muito gostoso essa parte. Eu adoro essa parte que é fechada pela mata, assim, ó. Tem uma aventura ali embaixo, ó. Tem, ó, pessoal. Vou filmar ali, ó. Olha lá o pessoal descendo, ó. O pessoal aqui é aventureiro, minha gente. Isso. A aventura é com nós mesmo. É com nós mesmo. É com nós que não é. É, minha gente. Depois daquela travessia na Mata Atlântica, andamos mais uns 7 quilômetros. Coisa está feia, viu? Estava conversando com a paçoca ali, ó. Acho que a gente vai ter que desistir. Vou ficar sentado aqui mesmo. Está puxado o negócio. Não vou aguentar mais. Eu não estou mais aguentando. Mentira! Aí, minha gente. Está muito tranquilo. Está sossegado. Está de boa. O tempo está contribuindo. Olha o ventinho, ó. Olha o vento. Aqui é ventilador natural. Isso aqui você nem vai cansar. Olha, olha. Vou mostrar para vocês uma coisa, ó. Com essa paisagem, minha gente. Olha isso aqui, ó. Com essa paisagem. Vocês acham que tem como cansar? Não tem como cansar. Olha o ventinho refrescante. Isso aqui é bom demais. Ao invés de você ficar aí assistindo Netflix, vem caminhar com nós. Porque isso aqui é o melhor que a vida tem. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, hoje a caminhada não vai dar nem 10 quilômetros, viu? Vai dar mais ou menos uns 8. Porque a gente está cortando o caminho, fazendo uns atalhos, umas trilhas mais gostosas. Lá na frente, ó. Vocês podem ver um risquinho. Lá é o Cristo de luminárias. Eu vou tentar dar um zoom para ver se consegue chegar mais perto para vocês verem, ó. Está vendo? Vou colocar meu dedo e já vou tirar, ó. Lá nessa reta aqui, ó. Tem o Cristo. Lá é o nosso destino final de hoje. Vamos chegar lá. Provavelmente daqui umas 2, 3 horinhas a gente já está lá. Estou chutando, viu, minha gente? Mas pode ser que seja antes. Vou tirar o zoom. Só para vocês terem uma ideia. Lá na frente, estão vendo? E vamos que vamos! Olha, o pessoal já até me deixou para trás. Minha gente, vocês estão vendo o que é aquilo lá na frente, ó? O Cristo está logo ali. Lembra aquela hora que ele estava bem longinho? Agora ele está logo ali. E aí, amor? Cansou muito? Como é que está aí? Hoje está bem tranquilo. Está de boa. Está com bastante sombra na trilha, né? É, está batendo ventinho. Aí tem um eucalipto aqui que eu amo passar em estrada. Olha o eucalipto. Minha gente, é bom demais. E olha onde chegamos, né, gente? Naquele Cristo que a gente mostrou para vocês. Lá atrászão. Olha de onde a gente veio. Lá atrás daquela serra lá, a Serra de São José. Que belezinha, chegamos. E aí, amor, está viva? Eu estou vivíssima. Nunca sou muito hoje, né? Hoje não. De boa. É, o sol está um pouco quente. Sim. Mas deu para sobreviver. Que legal, minha gente. Olha só, olha só. E aí, amor, chegou? Chegamos no Cristo de Luminárias, minha gente. Mostra aí, amor. Olha, gigante. E aqui embaixo nós temos a cidade de Luminárias. Olha só que belezinha. Olha só quem voltou. Gente, ontem chegamos em casa tarde, né? Foi domingo. Então, chegamos, descansamos muito. Ontem, a última filmagem que vocês viram foi lá no Cristo. Depois daquilo, a gente desceu no restaurante, almoçamos. A cidade de Luminárias estava bem cheia. Então, nem conseguimos falar com vocês direito. Porque tinha muita gente conversando ao mesmo tempo, né? E aí, o áudio não ia ficar bom. Então, eu vim aqui dizer para vocês que foi a melhor experiência que eu já tive na minha vida. Foi muito legal. Foi uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse fazer. E que eu fosse gostar de fazer. Foi uma experiência incrível. O pessoal da Tabatinga sempre dando um bom suporte. Tudo muito bom. Tem o carro de apoio, né? Que levou as bagagens mais pesadas. Então, foi sensacional. Com certeza, na próxima travessia, Shazan e eu estaremos lá. E já siga o pessoal da Tabatinga lá no Instagram. E marca a sua travessia. Porque você tem que experimentar essa experiência. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Deixa seu like. Deixa um comentário bem legal aqui embaixo. Dizendo se você faria ou não essa travessia. E nos siga na rede social vizinha. Porque por lá tem conteúdo muito legal. Então, tchau!